Até dezembro, mais três restaurantes populares devem entrar em funcionamento em Maringá. É um importante auxílio para quem não pode gastar muito com a alimentação. Nós fomos conferir como estão as obras dessas novas unidades. É uma combinação deliciosa e perfeita entre sabor e valor. É o que diz o seu José. É que tem uma nutricionista e isso faz com que você tenha uma alimentação mais saudável e barata. Ele não se lembra quando foi a primeira vez que veio ao restaurante popular. Mas sempre que precisa e que pode, almoça por aqui. Fã de carteirinha da comida, o corretor de imóveis é só elogios. A gente vê muitas pessoas aqui que não tem muita posse. Ganham muito pouco, né? Então, esses pessoal são beneficiados com isso, tá certo? Com a comida saudável e um custo bem baixo para o bolso dele. O restaurante popular da Avenida Duque de Caxias foi inaugurado em 2010. De lá para cá, foram milhares de refeições servidas. O cardápio é elaborado por nutricionistas e o custo é de R$ 3,00. Outros três restaurantes populares, como esse, serão abertos em Maringá. Todos fora da região central da cidade. Nós vamos ter um restaurante popular no Santa Felicidade, um no Neibraga e outro no Tuiuti. E permanecendo esse restaurante aqui central. Então, é importante dizer que essa territorialização vem no sentido de ampliar a capacidade de atendimento à população que usa o restaurante popular. São servidas, em média, 1.250 refeições por dia aqui no restaurante popular. Com a abertura dos novos pontos, a expectativa é que sejam servidas 2.250 refeições. Os novos pontos foram escolhidos, levando em consideração aspectos sociais e econômicos. Os novos restaurantes começaram a ser construídos no começo do ano. E a expectativa é que sejam inaugurados até dezembro. O recurso para a construção é de cerca de 1,7 milhões, em parceria com o governo do estado. Com as estruturas quase prontas, a prefeitura está comprando equipamentos e deve licitar a contratação da empresa que irá cuidar das refeições nos novos pontos. Tem algumas pessoas que procuram saber como que essas equipes vão ser contratadas. Então, a empresa vai contratar essas pessoas. Então, próximo de quando a gente for inaugurar, é importante que as pessoas fiquem atentas porque essas empresas certamente vão precisar de mão de obra para fazer com que os restaurantes funcionem. O restaurante popular do bairro Santa Felicidade está em fase de acabamento. Ele fica localizado na Avenida Serro Azul, próximo ao cruzamento com a Avenida Gedner. A expectativa é que neste restaurante sejam servidas em média 500 refeições por dia. A outra obra fica no Conjunto Neibraga, na Avenida Alziru Zarur, perto do Contorno Norte. Por aqui, quase tudo pronto. Quem ficou feliz com a notícia de que logo, logo, esse novo restaurante popular vai inaugurar foi a Dona Maria. Ela costuma ir até o centro para almoçar e agora vai ter um bem pertinho da casa dela. Vai ajudar e muito. Por quê? Porque, além de ser mais próximo, né, para o idoso, a população lá também é bem grande, né, e mais familiares também meus podem ir lá. A unidade do Residencial Tuiuti também está em fase final. Por aqui, falta a mobília e os equipamentos para começar a funcionar. O restaurante fica na esquina das ruas Rio Ligeiro com a Parnaíba, perto da casa da Dona Anília. A gente pegou ela de surpresa, por isso está sem máscara. A partir do momento que o local começar a servir as refeições, ela vai dar folga para as panelas. Tem vizinha aqui que diz que vai jogar as panelas. Ô, filho do céu! A senhora está animada que vai ter esse restaurante. Opa, por que não está? Bem na porta aqui nós tudo. Tudo vizinha aqui, tá? Tudo gostando.